Seja em conversas leves do dia a dia ou para tratar de assuntos sérios, os brasileiros encontraram nos áudios do WhatsApp uma forma inclusiva e fácil de se comunicar. A meta dona do aplicativo e também de outros, como Facebook e Instagram, revelou detalhes curiosos sobre os hábitos do público brasileiro no WhatsApp. Somos a nação que mais usa figurinhas e mandamos quatro vezes mais áudios do que qualquer outro país. Nas ruas de Picos, por exemplo, a população acostumou-se a utilizar a plataforma para se comunicar de diversas formas. Você envia áudios, por exemplo, todos os dias? Todos os dias. Costumo mandar áudio sempre. Acho mais prático para conversar do que ficar digitando mensagem, às vezes você está lendo a correria do dia a dia e acaba mandando áudio. Acho mais prático. Adoro. Eu adoro ouvir áudio. E se eu enviar um áudio para uma outra pessoa, ainda ouve o meu, ainda ouve o seu de volta. Seja no computador ou no celular, o WhatsApp é a rede de mensagens instantâneas mais popular do Brasil. Por aqui, o uso do aplicativo virou tão comum que ele recebeu até o apelido carinhoso de ZapZap. Praticamente quase todo mundo que tem um aparelho como esse tem a ferramenta instalada. É o que aponta uma pesquisa internacional de 2023, que diz que 93,4% de todos os usuários de internet no Brasil de 16 a 64 anos utilizam o aplicativo diariamente, o que equivale a uma quantidade de 169 milhões de pessoas. Esse especialista explicou que a facilidade em mandar áudios e a clareza na comunicação podem explicar a popularização massiva da ferramenta. Às vezes você manda uma mensagem de texto, você tem o receio da pessoa não compreender bem. Então, ao mandar áudio, a pessoa vai compreender exatamente o que você quer dizer. E não somente por isso, mas também a facilidade de mandar áudio. Você consegue mandar áudio enquanto você está fazendo alguma outra defa de casa. O WhatsApp tem a opção de bloquear o áudio para você não ficar segurando o celular. Então, você pode colocar aqui com as mãos livres e você vai mandando mensagem. Então, isso facilita demais. Mas nem todo mundo é fã de áudios longos. Alexandre, por exemplo, conta que só envia mensagens de voz para pessoas mais próximas. Eu tenho amizades que preferem áudio e outras que preferem escrita. Então, eu sempre consigo associar para cada pessoa, entendeu? De acordo com a minha intimidade com ela. Tem gente que quando fica mandando muito áudio, eu reclamo. Não, meu amigo, manda e escreve, que eu prefiro. Uma possível solução para isso foi a reprodução acelerada, disponibilizada recentemente como uma forma encontrada para agilizar a escuta de áudios maiores. Então, é aquela coisa, né? Para quem está mandando áudio é fácil. Para quem está ouvindo, nem sempre, né? Tem até aquelas regras não escritas, digamos assim, que as pessoas colocam. Para mim, você não manda áudio mais de um minuto, que eu não vou nem ouvir, não. Então, seja breve, eu então mando uma mensagem ou então liga logo, né? Dependendo da pessoa se preferir ligação.